Música Neste momento convidamos para fazer uso da palavra o senhor tenente coronel PM Rudinei João Becegato Poderi comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar Senhoras e senhores, bom dia muita honra e alegria que nós cumprimentamos as nossas autoridades aqui presentes senhora Benedita Aparecida, secretária executiva regional do governo do estado de Rondônia muito obrigado doutora Elba, promotora de justiça, muito obrigado pela presença muito nos honra aqui nessa manhã deputado, representante deputado Alex Redano, né, seu Ivanildo tá presente aí, cadê, seu Ivanildo, tá ali o sargento Gabriel, vice-prefeito da cidade de Arquemes muito obrigado pela presença, sempre presente nas nossas autoridades o inspetor Gibson da PRF muito obrigado também, Gibson, sempre presente conosco aqui sempre é uma honra e alegria estar prestigiando aqui a sua presença aos nossos comandantes das frações subordinadas aqui presentes sargento Daniel, sargento Dutra o tenente Teles nós temos aqui também o Rony, né, representando aqui o Garimpo Bom Futuro e quem? e o Gomes também presente aqui e é comandante de Cacaolândia atualmente muito obrigado toda a imprensa local sempre presente também fazendo a cobertura dos nossos eventos muito obrigado por todos TV do Povo, Rede TV, TV Band, SBT Norte sempre também prestigiando e estando aqui conosco senhoras e senhores eu preparei o discurso aqui, mas para não tomarmos tanto tempo a gente vai resumir as palavras dizer que hoje é um momento de alegria de fato com a promoção de quase 30 policiais militares aqui no âmbito do 7º Batalhão então para nós é de muita alegria estar vendo e prestigiando esse momento a alegria de todos aí por ter galgado a tão merecida promoção e que continue assim e que seja uma de muitas conquistas que virão pela frente não só dos que foram promovidos hoje mas de todos os demais que estão aí também na expectativa que em breve também serem promovidos que Deus continue abençoando a cada um dando honra e força, vivacidade para continuar na missão ao mesmo tempo deste dia alegre para muitos nós tivemos recentemente uma perca irreparável do nosso sargento PM F. Souza que de fato é um profissional exemplar que vai deixar um legado aqui para sempre aqui no âmbito do 7º Batalhão uma pessoa muito querida alegre que infelizmente nos deixou mediante uma fatalidade que possa estar agora neste momento com Deus lá e confortando aí todos os vossos familiares parabenizar né então os nossos oficiais e praças aí promovidos agradecer a presença dos padrinhos e madrinhas de todos os familiares aqui presentes nesta manhã do 7º Batalhão o batalhão sempre de portas abertas para bem receber a todos né que possamos aí em breve também fazer o nosso momento de confraternização marcaremos um momento oportuno aí e contamos também com a presença de todos pra realmente comemorar né o dia do soldado que é um dia muito importante pra nós aqui nós militares da polícia militares todos os entes da segurança pública em especial os militares e também é comemorando hoje né o melhor dia 25 de agosto o nosso 31º aniversário do 7º Batalhão sendo uma data muito especial dizer que ao longo desses um ano e sete meses na frente do comando do batalhão nós tivemos muitas conquistas muitos resultados alcançados dizer que ninguém consegue comandar nada sozinho é fundamental a participação e a presença da tropa que possa abraçar a causa os objetivos estipulados né e aqui no 7º Batalhão de fato nós temos uma tropa diferenciada uma tropa muito aguerrida como sempre eu digo e nesse sentido de modo geral as equipes tanto do serviço operacional como do serviço administrativo abraçaram a causa sempre abraçarão tenho convicção disso e com isso os resultados começam a aparecer por isso eu sou extremamente grato inicialmente a Deus pela saúde e por ter me dado a oportunidade de estar aqui no 7º Batalhão já há um ano e sete meses agradecer o nosso comandante regional aqui presente coronel Sérgio que muito nos contribui e apoia em todas as ações aqui do 7º Batalhão agradecer o nosso comandante geral também sempre presente e fazendo com que a nossa corporação evolua da melhor forma possível agradecer o nosso secretário de segurança o governador do estado de Rondônia que tem aí buscado contemplar com todas as promoções dos policiais militares então agradeço todo o apoio e confiança dos oficiais do escalão superior que a gente possa conseguir desenvolver o trabalho da melhor forma possível aqui na nossa região na nossa unidade tudo que é feito em prol da sociedade e por esse motivo nós continuaremos sempre motivados a buscar e fazer o melhor para toda a comunidade às vezes as críticas acontecem mas elas vêm para nos motivar ainda mais procurar melhorar as nossas ações e como sempre nós temos sempre abertos a qualquer sugestões a todos os militares para que a gente possa avaliar as melhores situações mediar e enfim buscar aquilo que é melhor para nossa tão querida unidade sétimo batalhão de todas as conquistas que nós já conseguimos aqui é importante a gente mencionar aqui a medalha do sétimo batalhão que foi uma conquista que não foi tão fácil desde o ano passado com apoio da nossa equipe como eu falei nós desenvolvemos então a ideia da medalha não conseguimos a aprovação em 2023 por questões administrativas mas com a colaboração do nosso escalão superior nós conseguimos então essa aprovação da medalha e aí depois muitos esforços foram envidados para que a gente fizesse aí mais de 120 indicações individuais de policiais militares da reserva policiais militares que já da ativa que já foram aqui da nossa região estão em outras localidades policiais militares da ativa efetivamente aqui do batalhão e também autoridades civis e aí nós tivemos então o resultado de 118 pessoas contempladas com esta medalha neste primeiro ano lembrando que é o primeiro ano apenas são 106 militares sendo que 80 exclusivamente aqui do sétimo batalhão da ativa então dizer que a gente vai se esforçar nos próximos anos para que todos sejam contemplados todos que preencham os requisitos sejam realmente agraciados com essa medalha que muito honra o serviço do policial militar que tanto vestiu a camisa vestiu a farda efetivamente para combater a criminalidade aqui nessa região então aqueles que por um motivo não foram contemplados fiquem tranquilos o momento vai chegar somente ter paciência e ao longo dos próximos anos a gente vai conseguir agradecer a todos que tem os requisitos enfim é visível várias conquistas que nós fizemos aqui recentemente recebemos 247 mil reais ou melhor ainda estamos recebendo equipamentos da academia de musculação são 85 itens alguns faltam chegar e isso foi um esforço também que no momento nós não está no primeiro momento nós não tínhamos sido contemplados e depois conseguimos a intermediação a intermediação ali com a SESDEC através do Fundo Nacional da Segurança Pública o nosso secretário conseguiu incrementar aí essa academia para o sétimo batalhão simultaneamente nós fizemos a reforma com recurso próprio com mão de obra própria aqui do sétimo batalhão de maneira que a gente conseguiu agora estar em condições de receber todo esse material que está chegando então são duas ações importantes importante falar também da aquisição dos fuzis T4 aqui para o nosso batalhão são 25 fuzis e mais 10 e a 2 que também chegaram foi uma conquista claro proveniente de uma emenda parlamentar mas que foi também uma luta para que a gente tivesse melhorias de condições aqui HTs e vários outros equipamentos que chegaram aí com essa parceria enfim conseguimos agora estamos com internet móvel aqui na viatura do Patamo também com projetos que foram apresentados nas cooperativas no Garimpo Bom Futuro que lá nem dados móveis tem lá nós temos uma internet também com a parceria da prefeitura do fundo municipal aqui da prefeitura com a sociedade local com as cooperativas então o que eu quero dizer claro para não me estender tanto muitas outras conquistas nós já tivemos e muitas estão por vir algumas obras em andamento outras que estão para ser como meta para o futuro e a gente vai buscar alcançar todos esses objetivos o máximo possível não vamos parar enquanto nós estivermos aqui em condições nós vamos buscar melhorias para o nosso batalhão é claro que o foco não deve ser somente construir melhorar as condições mas também a preocupação como toda com a saúde da tropa a preocupação com a nossa atividade operacional sabemos que aos poucos alguns policiais são transferidos outros vão para a reserva e os que ficam acabam tendo que superar todas as dificuldades para a gente manter a sociedade em segurança mesmo assim com todas as dificuldades temos muitos resultados positivos aqui como por exemplo neste ano 2024 temos 14% do número de redução de furtos na nossa cidade no nosso no Vale de Amarim no sétimo batalhão como um todo e 9% de redução no número de roubos então são números que expressivos que que denotam aí o foco a proatividade de toda a tropa do sétimo batalhão e dizer que todas essas conquistas elas não acontecem por acaso elas não caem do céu elas não aparecem do nada tudo isso é conquistas mediante parcerias então muitas vezes alguns vão falar para que fazermos parcerias porque elas são fundamentais para nós conseguimos as melhorias necessárias claro parcerias planejamento e esforço são são os fatores fundamentais para que a gente consiga tanto com entidades públicas como entidades privadas com autoridades com a sociedade em geral não se trata de politicagem não se trata de buscar promoção pessoal ou profissional como muitos ou como muitos pensam ou imagino que pode ser mas ao contrário é apenas para buscar deixar um relato positivo para aqui para o batalhão e para que a gente consiga tudo isso não podemos deixar de ser polidos politicamente porque de fato sem isso a gente não tem essas conquistas então o nosso objetivo é apenas deixar um bom legado aqui para o nosso sétimo batalhão cumprir com as obrigações da melhor forma possível porque a moral e o nome está acima de todas as coisas então esse é o nosso foco quem me conhece histórico quem já teve mais proximidade comigo aqui dos militares que estão presentes sabe do que eu estou falando sabe do que a gente busca aqui para a nossa região então mais uma vez agradeço a tropa do sétimo batalhão muito arreguerida sempre pronta para cumprir qualquer missão e mais uma vez parabenizar os nossos promovidos agradecer o nosso comandante regional aqui presente todas as autoridades a imprensa todos os familiares que Deus continue abençando a todos que nós tenhamos aí uma sequência de uma semana digníssima e ordeira muito obrigado a todos gostaríamos de agradecer também a presença de um pelotão da Polícia Militar Mirim convidamos para fazer uso da palavra o senhor comandante regional de Policiamento 4 Coronel PM Sérgio Ricardo Silva Almeida bom dia a todos me permitam utilizar a lista já elencada pelo Tânia de Coronel Rodinei das autoridades aqui presentes para não me alongar nesta manhã mas cumprimento a todos as autoridades alguns já conheço outros não cumprimento os familiares que estão hoje aqui nesta manhã agraciada tendo esse momento de grande alegria de satisfação de prestigiar o seu ente querido numa promoção num momento tão importante na carreira do Policial Militar vivemos aqui no sétimo hoje uma semana atípica tivemos a perca de um companheiro esse final de semana sargento F. Souza não tive a oportunidade de conviver muito próximo lembro dele aqui na minha passagem pelo pelo sétimo batalhão sempre um camarada muito otimista são muito alegres como a gente gosta de ver no militar num guerreiro num combatente então estendo os meus pesos aos familiares não pude estar no velório nem no enterro mas fiz questão que tivesse essa formatura principalmente por causa dele ele fez sua passagem para o plano espiritual este final de semana e nós não podemos fazer nada quanto a isso o que podemos fazer quanto a isso viver viver e viver para valer e viver intensamente e viver por um propósito viver por uma missão assim como ele vivia nós não podemos parar para chorar nós choramos marchando sei que os senhores estão com o coração em luto comandante também é difícil perder um policial dói na gente mas não paramos o batalhão não para o batalhão está sempre marchando é assim que nós honramos a memória dos nossos companheiros de caserna aqueles que nos deixaram eu parabenizo também os promovidos os novos majores major Eduardo major Gonçalves major Juliano major Marjora que não pode estar aqui e consito a melhorar a aperfeiçoar assim como fizeram o curso de aperfeiçoamento a sua conduta como oficial porque a partir desse momento vai mudar os senhores estão ingressando hoje no círculo de oficiais superiores e saibam ontem tivemos uma reunião com o comandante geral seis horas de reunião do CONEC e os senhores turma de vocês terão um tratamento que a minha não teve e este comando está preocupado em dar treinamento condicionamento preparação para os senhores coisa que nós não recebemos eu falo nós porque eu me considero sou da turma do comandante geral não recebemos mas daremos aos senhores as às no as as becas nos 앉az e as 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 Legenda por Sônia Ruberti